Fala aí galera, e nesse vídeo a gente vai pintar nossa picape galera, vamos pintar ela, porque ela tá esse, não dá pra ver que tá escuro né, tá escuro, mas é, ela tá um verde meio enferrujado, tá horrível, vamos lá pintar lá e tem que ir rápido antes que o motor estrague, porque tem uma peça ali com 1%, tomara que não estrague no meio do caminho, e também já vou aproveitar e deixar essas caixas aqui ali no posto ali, que tá ali pra baixo ali, então vamos começar aqui, aqui já tem comida que compreenda, tinha comprado nossa comida no episódio passado, ó, comprei essa comidinha ali, os bagulhos ali, vamos ligar ela, tomara que ela chegue galera, nossa, se ela não chegar, vai ficar muito poteada a cara, nossa senhora, vai, ignição, eu vou ligar aqui, vou ligar essa luz aqui de dentro aqui pra, pra ficar mais claro aqui, baixar o fio de mão, ó, tá aqui as velas que nós trocamos, e aqui os cabos de velas que nós trocamos no episódio passado, vambora aqui, ó, aquelas caixas lá, é lá do coisa de, de pintura, é, eu ia levar ela, só que tipo, é, eu buguei, não sei que deu lá, aí eu buguei, saiu voando, e eu perdi por aí, e talvez foi lá pra casa, lá, deve tá lá em casa, lá que quando buga as coisas, vai pro limbo, vai pro chão ali, para lá na garagem de casa, aqui, vamos ligar aqui, dá start, aí, vambora agora, vou deixar a câmera rápida aí pra vocês aí, quando eu chegar lá, é, quando eu chegar lá, eu, eu volto com vocês aí, aí galera, eu vou desligar aqui o motor já, pra, pra economizar, né, o motor não dá pau, pra daí, é, economizar o máximo o motor pra não dar ruim, né, porque, senão, aí galera, eu vou aproveitar aqui pra abastecer, ó, Maria, freia, Ih, achei que tava, achei que tava sem freio, aqui ó, vou deixar na ignição ligada aqui, pra ficar com o farol ligado aqui, os bagulho aí pra nós poderem ver o que a gente tá fazendo na nossa vida, né, aqui ó, food, deixar aqui as cacholas, os bagulho aqui, já vão abastecer aqui, putz, esqueci de trazer o galão, ah, mas faz tempo já que nem volto pra casa, nem lembrava mais que fazia tempo que a gente não voltava com essa série aqui, dois e meia já, vamos ver aqui atrás, opa, completado, tem gente que fala que tem algum bug aqui atrás, dá pra ver aqui dentro, pra ver como é que é aqui dentro, deixa eu ver, deixa eu ver se é verdade isso mesmo, vamos ver aqui, é, não tô conseguindo ver nada aqui não, vamos ver se dá pra ver aqui por dentro, acho que aqui é nesse canto, o que que fala, pera, acho que não, opa, opa, olha ali dentro galera, o balcãozinho ali, dá pra ver que as cesturas estão tudo bugadas ali, tipo do bagulho de, bagulho ali do coisa de gasolina ali, toda a cestura tudo bugada aqui por dentro, mas tem aqui já um comecinho, então acho que vai ter um balcão aqui, vai dar, vai ter, acho que vai dar pra entrar aqui dentro, a portinha ali, ó, então vamos por aqui ó, aqui, por aqui, colocar no máximo, encher o tanque, não sei quantos litros que vai caber, acho que uns 25, não mais, caramba, ah, 36 e 800 e poucos reais, pronto, abasteceu, por aqui, aí agora vamos embora, seguir viagem até a, bagulho de pintura lá, se a carroça quiser, ih, achei que ia não ligar, vamos embora, freio de mão né filho, eita vida, o que? o o E aí galera chegamos aqui ó, depois de um tempinho de viagem chegamos, vou estacionar aqui e entrar de ré aqui pra ver que tá bom, aí vai deixar retinho, acho que aí tá bom, vamos ligar com a roça, galera eu esqueci de falar pra vocês, mas no vídeo passado eu vi muito, é, quer dizer no vídeo passado não, é, em off eu vi muito, mas muito, mas muito, muito, mas muito, mas muito, mas muito, 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 muito anúncio, olha lá eu tô com 4200, então eu acho que vai dar pra pintar, não lembro quanto que é pra pintar aqui, vamos ver aqui, paint scar, vamos ver aqui, remove, tem que tirar a ferrugem, só que será que tem que tirar ou, eu vou fazer um teste, eu acho que eu vou pintar, antes de remover a pintura pra ver se dá, vamos que cor a gente pode pintar aqui, azulão, verdão, vamos ver aqui ó, nossa senhora, coisa feia, laranja, vermelhão, é, vermelho é bonito até, azul, azul meio roxo, não gostei, azul bebê muito forte, branco, branco, sem graça, preto que é legal, hein, vamos ver um cinza, queria pôr uma cor mais chamativa, assim, vamos ver ó, que cor que dá pra pôr aqui, vamos ver, na roxo, ou é vermelho não, é vermelho é uma opção, amarelão, assim, é, amarelão até que gostei, não sei se a gente pega um amarelão, deixa eu ver aqui, um amarelão mais forte, acho que é laranja, verde, eu acho que, eu acho que é amarelo, amarelo não muito forte, amarelo meio ovo, vou tentar aqui ó, comprar, aí galera ó, vamos ver aqui, olha só, já tirou as ferrugem, ô, louco, nem precisa pagar pra tirar a ferrugem, já tirou as ferrugem, e também galera, as rodas, elas, as rodas dela tão, as de trás tão pretas, as da frente tão prato, vamos pintar tudo de preto, ou será que eu pinto outra cor, pera, deixa eu ver aqui, acho que pretão né, ah, vou pintar de preto também, pintar tudo de preto, comprar aqui mais uma, e comprar mais uma, aí, cadê, aqui, acho que tem que desmontar a roda né, devia ser pra pintar assim, ah não, tem que desmontar a roda, no próximo episódio galera, talvez, se o carro não, não der pau, antes disso, eu vou, é, quer saber então, já que tamo, já que tamo aqui, usando, vendo o vídeo aí, a distância aí, pra, pra conseguir fazer os bagulho, que tô com preguiça de trabalhar, é muito difícil o jogo, esse jogo galera, é, mais pra frente lá, quando tiver a atualização, eu faço o bagulho mais, mais real, assim mesmo, mas por enquanto, vou, vou assistir bastante anúncio também, pra, a gente conseguir, personalizar o carro inteiro galera, nós, trocar tudo o motor inteiro, as rodas, é, volante, banco, nós personalizar o carro inteiro, mas isso vai ficar, pros próximos episódios, por enquanto, vai ficar nisso mesmo, é, vou dar uma, andadinha aqui, só pra, estrear, né, com a nova pintura agora, nossa senhora, amarela, um forte, acho que agora, tá amanhecendo, às 7 horas da manhã, ficar um, solzão bonito aí, pra fazer uma capona, pro vídeo, sair daqui, aí, parar bem aqui, Maria, quase, coisa aí, o vídeo aí, oi, caramba, ficou bonita, gostei, então galera, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho das notificações, e tchau, falou e fui, e aí, 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 Obrigado.